No mundo com tanta informação, é preciso tempo para refletir, é preciso tempo para pensar, é preciso tempo para agir. Na política, na economia, no esporte, na cultura, no meio ambiente, na sua qualidade de vida. Aproveite o tempo e venha conhecer a nova edição do Repórter Brasil, direto do Rio de Janeiro para todo o país, de segunda a sexta, ao meio-dia, na sua TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto